Houve a falta na sequência pro Furacão Ela é frontal E Marquinho pra bola autorizada A perna esquerda bateu pro gol GOLAÇO! DALA, 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 DALA GOLAÇO, Marquinho, DALA! GOL! FURAGÃO! DO FURAGÃO! O segundo no Furacão na arena Pra colocar a sua gente Pra vibrar, pra comemorar Pra sorrir, pra se alegrar Porque foi um belo gol Foi uma pancada, foi uma pintura Frontal, a falta Ele meteu no canto alto esquerdo Do goleiro Simão Que até expulsou uma saída pra bola Uma esticada lá pra aquele lado Mas não pôde fazer nada A bola morreu e tava lançando a rede Do operário Com 26 minutos de partida O Furacão mete 2 a 0 No belíssimo gol do Marquinho Na cobrança na falta Ele comemorou com os companheiros Comemorou com sua gente Porque sabe que é de gols Que a galera gosta E o Atlético faz o segundo Marquinho é o nome dele Dorival Crispim